Olá, muito boa noite para todo mundo. É com grande satisfação que a comitiva estradeira do Terra Viva DBA na TV anuncia sua chegada aqui nesse sertão e convida os companheiros e companheiras boiadeiros moradores nesta freguesia para apreciar a nossa função novidadeira que começa com a apresentação da prosa brindeira do dia. Os preços do leite e dos seus derivados no mercado internacional estão fechando o 2022 em picados na descida da ribanceira. Conforme ficou bem demonstrado no derradeiro leilão do ano na plataforma GDT, a Global Daily Trade que funciona mais ou menos como uma grande bolsa de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. De acordo com a organização do evento, acontecido no último dia 20 o valor médio dos produtos apresentados para a venda foi de 3.493 dólares por tonelada o que representou uma queda de 3,2% em relação ao pregão anterior que tinha sido realizado duas semanas antes. O volume comercializado foi na mesma direção ficando em 28.724 toneladas com uma redução de 2,9% fazendo aí a mesma comparação, né? Destrinchando o relatório divulgado na praça desta vez, todos os produtos ofertados andaram no rumo de morro abaixo sendo que o maior tombo foi do leite em pó integral justamente o mais negociado na GDT, né? Que fechou o dia valendo 3.246 dólares por tonelada ou 4,5% a menos do que no primeiro leilão do mês presente. Pareando aí com o valor mais alto do ano que foi registrado em março repare o companheiro produtor brasileiro que de lá pra cá a desvalorização foi de nada menos que 32%. Voltando agora para os resultados do leilão passado o leite em pó desnatado caiu 4,4% para 2.965 dólares por tonelada. A parte principal da explicação para esta situação atual é o esmagrecimento geral da demanda o que acontece normalmente em praticamente todos os finais de ano. Além disso, outra questão que está provocando o enfraquecimento da cotação é o caso que está sendo passado na China o maior importador de produtos de laticínio do mundo que está enfrentando uma grande consumição por conta do agravamento da pandemia de Covid-19 o que pode complicar muito o funcionamento da sua gigantesca economia. Já a respeito de como o mercado brasileiro pode ser influenciado pelos números apresentados neste último pregão a opinião do pessoal do portal Milk Point é de que mesmo com essa nova desvalorização o produto importado vai continuar perdendo o poder de competição aqui no nosso próprio terreiro por dois motivos o primeiro é que a maior parte do país está no período de safra com o aumento da produção derrubando a cotação e o segundo é que os principais fornecedores do Brasil são os países do Mercosul e o preço deles é bem mais caro do que os da GDT quem está acostumado nessa lida de criar engordagado sabe bem que na hora de tomar uma decisão a maior precisão do vivente é de ter informação de qualidade para não bater de frente com a realidade e aí em vez de escutar algum palpiteiro o melhor é o companheiro procurar logo um especialista participando aqui da nossa conversa com o analista Olá, meu nome é Jaini Costa sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e venho trazer um pouco da relação de troca do boi gordo em São Paulo com a polpa cítrica peletizada bom, com o aumento da produção do insumo nas indústrias fez com que as cotações tivessem uma pressão de baixa na polpa peletizada com isso tivemos um recuo aí nas cotações sendo cotada em R$ 1.088,89 em São Paulo a tonelada da polpa cítrica peletizada sem considerar o frete e com um leve aumento na rouba do boi gordo também em São Paulo de 0,7% fez com que essa relação de troca para o pecuarista paulista ficasse favorável no comparativo mensal comparado ao fechamento de novembro essa relação de troca está a 1,1% favorável já no comparativo anual relacionado a dezembro de 2021 essa relação de troca está a 7% melhor bom, com isso no estado são necessárias 3,95 arrobas de boi gordo para aquisição de uma tonelada de polpa cítrica peletizada para o curto prazo maior disponibilidade de insumo faz com que o preço se mantenha sustentado com uma pressão de baixa mantendo aí os preços mais frouxos para a polpa cítrica muito obrigada até a próxima depois de vencer a subida do estradão e antes de seguir pelo espigão a comitiva faz aqui uma parada para descansar os boiadeiros e a boiada mas não vai demorar nada e é já que a gente vai voltar para a estrada aguarde nem seria carecido falar isso aqui porque o caso acontecido já é perfeitamente conhecido dos companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro mas o fato verdadeiro é que este ano presente que já é quase passado foi de grandes dificuldades para a pecuária brasileira em geral e para o setor de nutrição animal de maneira especial com a disparada do custo de produção da atividade principalmente na alimentação do gado teve muito fazendeiro por esse chão do sertão brasileiro que tendo sido obrigado a cortar a despesa na propriedade acabou diminuindo o investimento na qualidade da nutrição do rebanho o que aliás pode até complicar mais em vez de resolver a situação pois então para passar o 22 na peneira e saber o que é que se pode esperar do 23 a gente convidou para uma entrevista aqui na televisão o zootecnista Juliano Sabela presidente da Asbran a Associação Brasileira das Indústrias de Suplementos Minerais que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador aqui mesmo da capital paulista boa noite Juliano mais uma vez é uma honra e uma alegria eu queria ter a sua presença aqui no nosso arranchamento seja muito bem-vindo como sempre boa noite boa noite a todos é um prazer estar aqui no DBO na TV mais uma vez ô Juliano antes de começar a prosa a respeito do balanço do ano né dá para fazer economia cortando gasto com nutrição e suplementação da boiada? bom na verdade né a gente não pode considerar a nutrição né como um gasto e sim um investimento né porque quando a gente faz com que o animal não receba a nutrição adequada ele vai produzir menos leite ele não vai engordar com o tento vai cair os índices de fertilidade então a gente tem que tomar muito cuidado né quando a gente pensa o que é gasto e o que é investimento quando se fala em nutrição ou se fala nos pilares básicos né da produção, da produtividade que é nutrição, sanidade e genética ô Juliano agora falando assim no geral né o que foi que provocou essa fortíssima alta no custo de produção do fazendeiro brasileiro nesse ano que está perto de ser arrematado hein? foi uma conjunção de fatores né os dois anos de pandemia gerou uma inflação mundial muito grande né isso elevou custo de frete, custo de combustível quando a gente fala de suplementos minerais tem muitas matérias-primas que são importadas e teve uma elevação muito grande de frete marítimo né a guerra da Rússia e Ucrânia também teve um forte impacto né já que a Rússia e a Ucrânia são muito importantes no mercado mundial quando a gente fala de fertilizantes e as matérias-primas são semelhantes né seguem a mesma flutuação de mercado né além dos todos os outros custos envolvidos na produção que acabaram realmente elevando o custo do produtor exigindo com que ele fosse ou tivesse uma gestão mais apurada da sua atividade né pra conseguir manter a rentabilidade do negócio agora no meio desse stick e puxa aí que foi o 2022 né o que aconteceu com as indústrias de nutrição e suplementação animal no país? Bom, elas foram fortemente impactadas pela elevação dos custos de matérias-primas né como eu disse as matérias-primas de suplementos onde a gente tem uma atenção muito grande pro fósforo que é muito carente nas nossas passagens e o fósforo é um elemento que impacta mais no custo do mineral o fósforo mais que triplicou de preço nos últimos anos né então isso impacta fortemente o preço do suplemento e obrigou a indústria né a também ser eficiente na sua gestão a cortar custos né não investimentos mas cortar custos adequar tudo isso pra que o produtor receba o suplemento com o melhor custo possível né devido às alterações de mercado e a gente teve um desafio não em 2022 mas em 2021 inclusive né com restrição de matéria-prima então a indústria se preparou também pra não deixar o mercado desabastecido desse ingrediente né da nutrição animal do suplemento mineral que é essencial pro dia a dia da propriedade pro dia a dia dos bovinos e dos animais agora juliano considerando que a pecuária brasileira tá praticamente no começo de um novo ciclo de baixa nos preços né essa queda nas vendas acontecida no setor de nutrição não pode ser só uma situação passageira provocada aí pelo apertamento da margem de comercialização do pecuarista sem dúvida sem dúvida né então a gente teve toda essa elevação de custos e isso encontrou uma baixa do ciclo né o que faz a relação de troca arroba por suplemento ficar menos vantajosa do que a gente tinha há dois anos atrás por exemplo né então isso realmente afeta e o produtor claro ele tem que readequar a sua atividade mas com muito cuidado né porque como você mesmo falou isso é um ciclo e isso é passageiro se a gente negligencia a nutrição dos animais cai o nosso desempenho cai as taxas de fertilidade quando o ciclo passar a gente tá com a produção toda desestruturada e acaba não surfando a onda quando ela ela voltar né pros ciclos de ganho maior pro pecuarista olhando agora aí pro 2023 já tá apontando ali na curva do estradão né o que é que deve acontecer com o setor de nutrição animal no Brasil nesse ano entrante? Bom o setor continua investindo é um setor que evoluiu muito nos últimos anos né se a gente pegar a gente ainda não fechou os números de 2022 ainda faltam os dados de dezembro mas mesmo pegando esse ano a gente caiu um pouco né com os dados até novembro caiu cerca de 6% o mercado mas a gente vende um mercado né que em 2020 e 2021 cresceu 18% então se a gente pega os últimos três anos é um crescimento de mais de 10% no mercado de suplementação né no Brasil o que mostra que o produtor tá cada vez mais entendendo a importância né do suplemento pra ter produtividade e consequentemente eficiência e rentabilidade no seu negócio né então a indústria muito animada continua investindo continua crescendo crescendo as equipes técnicas comerciais investindo em muito treinamento da equipe em desenvolvimento de novas soluções para estar sempre adequada e sempre entregando para o produtor as melhores soluções para que ele cresça na atividade né afinal de contas o mercado de nutrição só cresce se o mercado né de produção de carne e leite também crescerem agora é eu queria agradecer muito a sua participação no programa né tinha mais aí umas 10 perguntas para fazer para você sabe o Juliano mas você sabe que o tempo nosso aqui sempre é meio apertadinho né então eu agradeço muito mais essa sua participação né e dizer que a gente continua sendo parceiro né das bran e das empresas do setor né para tocar esse ano que vai chegando aí que também vai ser cheio de desafios né muito obrigado viu Juliano um grande abraço para você e para toda a turma da Asbran aí eu que agradeço mais uma vez o espaço e conte com a Asbran né sempre que precisar nós estamos à disposição né do Terra Viva e do DBO na TV muito obrigado obrigado um abraço tendo a sabedência do tipo de gado que está sendo transportado e pela experiência por nós adquirida na Lida em tantos janeiros que a gente está neste triero agora está na hora de fazer mais uma parada ligeira para descansar a boiada e dentro de instantes a nossa prosa novidadeira vai ser retomada com a contação do caso passado no mercado do boi gordo que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira com a câmara fria cheia de mercadoria e sem ter precisão de esticar mais a programação o comprador de boiada está pelejando para derrubar a cotação mas não está tendo sucesso na sua má intenção porque o fazendeiro já está mais preocupado com o planejamento da pescaria do que com a negociação de gado o Terra Viva DBO na TV volta num instante só aguarde o compadre Zé Pinheiro foi vender boi no mercado e voltou meio desanimado porque não pegou muito dinheiro pelo lote de pantaneiro que ele tinha engordado e aproveitando a ocasião a gente passa então aos companheiros e companheiras a cotação que está sendo falada para o nosso gado no comércio boiadeiro pois o que tem para ser contado é que faltando agora só cinco dias e mais algumas horas para passar o traço fechar o compasso e arrematar de vez as contas do derradeiro mês do calendário e do 2022 inteiro o nosso mercado pecuário já está andando num passo bem mais compassado o que é normal e esperado com o ano estando no seu trecho derradeiro a primeira questão a ser levada em consideração para adquirir o perfeito entendimento da situação é que hoje o dono do frigorífico já está bem sossegado a respeito da sua precisão de gado terminado conforme é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras fazendeiros nestas semanas recentemente passadas a oferta nem estava folgada mas assim mesmo o comprador que de bobo não tem nada no seu jeito de dar risada conseguiu ajudar o seu patrão a esticar a programação de abate por outro lado é verdade verdadeira que o consumo de carne aqui no nosso próprio terreiro está muito abaixo do que era a previsão dos especialistas e o resultado é que a indústria já está de novo trabalhando com um grande estoque de mercadoria guardado nas suas câmaras frias juntando uma coisa com a outra o sujeito então já está querendo voltar para o eito para correr o trecho com o pacão derrissador de preço na mão mas não está tendo muito sucesso na sua má intenção porque nestas horas atuais o pecuarista já está mais preocupado com a preparação da próxima pescaria do que com a negociada de boiada por este e por outros motivos no comércio atacadista de carne com osso a carcaça casada de macho castrado estava sendo vendida nesta segunda-feira a R$ 17,41 o quilo ou 0,2% a menos do que na semana passada já no mercado do produto desossado o tombo foi um pouco mais dolorido com a média dos cortes comercializados registrando queda de 1,6% isso nos últimos sete dias contados de quinta-feira passada para trás ou seja, ainda antes do Natal no mesmo período considerado o varejo apresentou um comportamento variado com o valor médio subindo 1,3% nas Minas Gerais 0,6% em São Paulo e 0,4% no Rio de Janeiro enquanto no Paraná o caso acontecido foi de estabilidade e a SESEX que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgou nesta terça-feira dia 27 mais um balanço parcial do movimento no setor exportador segundo o relatório distribuído na praça até a quarta semana do mês presente já tinham sido despachadas para o exterior 116.600 toneladas de carne bovina com uma média diária de 6.800 toneladas o que representou um crescimento de 24,4% na comparação com o período correspondente do ano passado de janeiro até agora o faturamento dos frigoríficos brasileiros que vendem lá no estrangeiro somou 11 bilhões 630 milhões de dólares com substâncias do aumento de 46% em relação a esta mesma época de 2021 no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 7 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro sendo 4 para cima e 3 para baixo a lista das arribadas foi encabeçada por Barretos e Alassatuba aqui no estado de São Paulo onde a vaca subiu para 261 reais a prazo e estando já descontada a parte do Fundo Rural em Belo Horizonte a capital das Minas Gerais foi o boi que aumentou sozinho para 275 reais no Triângulo Mineiro a fêmea melhorou para 256 reais já no sul do estado a vaca foi para o lado contrário e piorou para 261 reais em Santa Catarina o macho caiu para 285 reais e 50 centavos e em Pelotas no Rio Grande do Sul a fêmea desceu para 8 reais e 25 centavos o pilo vivo o que equivale a 247 reais e 50 centavos por arroba eu não sabia e descobri outro dia que a sacizada lá na mata também tem seu capitão pois essa raça de criação vivia fazendo reinação e arrelia nas beiras da freguesia até que numa certa feita o Dito Pereira que estava numa empreita de abanar café escutou um assubio atrás de um bambuzal num pé só ele passou a peneira e pegou justamente o mais graúdo tirou logo o gorro e o pito e guardou tal numa garrafa escura dali para frente parece que o bando sumiu porque pelo menos aqui a gente nunca mais viu esta prosinha rimada que acaba de ser recitada é mais uma das quase 800 que eu escrevi para fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira que fizeram mais sucesso até do que era por mim esperado e acabaram sendo publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira se o companheiro e a companheira quiserem ter um exemplar ou logo a coleção inteira para deixar aí no banquinho e ler nos fins de tarde nas horas de sossego e não sabe como proceder para comprar é só ligar aqui no meu telefone particular que é o 11-98224-1807 11-98224-1807 ou mandar um e-mail para sidneymáspio arroba uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no facebook e com o mundo girando sem nunca ter parado a comitiva anuncia agora que chegou a hora de fazer a retirada mas como a nossa viagem é para perto o amigo pode ficar certo de que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã mesmo às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até lá então e até lá então Obrigado.